É sensacional Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca É dentro do ar que eu tô gostando bem Ela me pede mais ao Paraná, meu bem E vem sentando, meu bem E vem, joga, joga Vem desvijando que eu tô gostando bem Ela me pede mais ao Paraná, meu bem E vem sentando, gostou seu papai E vem jogando, meu bem Vem desvijando que eu tô gostando bem Vem, pensa, me pede mais ao Paraná, meu bem E vem sentando com a Dama Paz